Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogatech. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês uma lanterna que eu comprei na Shopee. Fala que é uma lanterna muito potente. Eu já abri, já testei, achei bem legal mesmo. E eu tô comparando aqui com outras luzes que eu tenho aqui quando acaba a força em casa, né? Então, mas vamos abrir primeiro e depois a gente faz as comparações. Aqui é uma lanterna que fala que é a luz forte. Ele tem alguns modos, tem duas potências de luz aqui na frente. Uma lanterna aqui na lateral, que é a iluminação de ambiente. E aquela de piscante. Legal também que ele tem aqui o indicador de bateria. E ela é uma bateria recarregável e também tem a certificação, diz no site lá da Shopee, que é a certificação IPX67, que é resistente à água, né? Que é resistente à água, mas aqui na embalagem não fala. Então vamos abrir aqui. É uma caixinha bonitinha, né? Tipo, essa é uma lâmpada, essas compras de lâmpadas. O fiozinho pra carregar. Vem até que bem embalado. E aqui está a lanterna. Aqui a parte de trás aqui é pra gente colocar pra carregar. Depois eu coloco pra carregar pra vocês verem que a luzinha fica piscando. Boom Max. Não tem mais nenhuma informação aqui na embalagem. Então vamos ligar aqui, ó. Ligou uma vez. Ele aparece aqui as luzes aqui. A bateria dele está em 100%. E é muito forte. Não dá nem pra enxergar, assim. Não dá pra colocar no olho. Muito forte mesmo. Mais uma vez ela diminui um pouco a potência. Mais uma vez ela fica piscando. E uma vez ela liga a luz aqui de iluminação ambiente. E mais uma vez desligou. É uma lanterna bem pequenininha. Ela tem 5 centímetros de largura ou por 13 e alguma coisa de comprimento. Mas comparando com a outra lanterna que eu tinha aqui, que é a lanterna com 4 pilhas AA. É quase o mesmo tamanho. O peso é muito diferente. Isso aqui é bem levinha. Isso aqui é bem pesado a causa das pilhas. E as minhas luzes de iluminação aqui, quando acaba a força em casa. Agora, só pra gente ver aqui a potência de iluminação delas. Essa aqui eu vou ligar aqui. Você vai ver a luz aqui. Eu coloquei pilhas novas, tá? Pra gente testar. Agora eu vou ligar essa outra aqui na mesa. Só pra vocês verem aqui a diferença. Olha a porrada que ela dá. Deixando ela um pouco mais fraca. Fica mais ou menos equiparada, mas ela é mesmo assim, é mais forte. Com ela piscando, estrobo. Se eu tirar aqui, que vai piscar na tela agora aqui. A iluminação. Pronto. E também tem a luz aqui, né? Essa luz aqui, que é a luz de ambiente. Vamos colocar aqui, ó. Que seria quase que fosse um lampiãozinho. Agora essa aqui. Olha a diferença de iluminação que elas têm aqui na mesa. É legal que o celular, ele pega a frequência da imagem piscando, né? Mas que a luz não fica piscando, não. Eu vou levar elas agora num ambiente escuro, só pra vocês verem a diferença delas aqui iluminando o ambiente. Nessa escuridão total, eu vou ligar primeiro essa lanterna nova que eu comprei, a Boom Max. Olha a iluminação na máxima. Vou ligar agora a outra lanterna que eu tenho aqui, a Pilhas. Vou deixar ela uma do lado da outra aqui, pra vocês verem aqui o foco da anterior aqui. Vamos agora ligar essa lanterna aqui pra parte de iluminação ambiente. Tá iluminando aqui o ambiente ali, ó. Agora vamos ver aqui a da Boom Max. Essa aqui é o ambiente ali. Agora a da Boom Max. Só que a Boom Max só tem pra um lado, né? Essa aqui é como se fosse um lampião. Ela ilumina todos os lados. Essa aqui da Boom Max aqui, ela só tem um lado, mas também ilumina bastante a área aqui também, né? Mais ou menos 60 graus, né? De abertura. 60, 70 graus. Comparando com essas luzes aqui, que são luzes... Essas luzes de segurança. Elas iluminam também mais ou menos o mesmo rângulo. É um pouco menos. 45, 60 graus. E agora a Boom Max. Parece que ela é um pouco mais forte, mas... Essa aqui é um pouco mais homogênea, mas é mais forte também, a da Boom Max. Aqui a parte de carregamento. Vamos tirar aqui e nós vamos colocar... É legal que ela fica piscando aqui, dizendo onde que tá a bateria, né? Aqui pra mim tá piscando a terceira luzinha. Na câmera aqui filmando, tá balançando as luzinhas assim. Eu não sei como que vai aparecer na imagem quando eu estiver editando. Mas agora aqui, as duas estão acesas, a terceira tá piscando. E quando tiver 100% carregada, vai acender a última. Ele deve estar com 75% a 80% da bateria. Só quando chegar 100% que vai acender a última. Então ela deve estar com 80% a 85% mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse comparativo com lanternas normais, né? Dessas mais antigas de pilha. Com iluminação de ambiente. Com uma lanterninha que você vai ter em casa aqui. Tem até o mostrador aqui de bateria que eu achei muito interessante. Agora que eu vou fazer os próximos vídeos aqui, ou até shorts, eu vou colocar o quanto tempo durou a bateria, a lanterna acesa o tempo todo. Primeiro eu vou carregar ela até 100% e depois eu vou deixar ela ligada, como se a gente estivesse num ambiente que acabou a força, ou até num acampamento. Deixar ela acesa o tempo todo pra ver quanto que vai tempo que vai durar essa lâmpada aqui, só ela acesa, né? Que é a luz ambiente. E ela como lanterna, na potência mais forte mesmo, pra gente ver quanto tempo vai durar também. Então isso aqui vai demorar um pouquinho mais, que eu vou ter que fazer mais testes aí, vai carregar de novo, esperar que descarregar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho aí vermelho pra ele ficar cinza inscrito. Ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos do nosso canal. E é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!